Olá meus amigos, seguidores, blog Roberto Lira de plantão na tela da informação Mais uma vez a gente traz aqui, não é a primeira vez, as condições dessa estrada bastante esburacada Estamos aqui na estrada, na rodovia que liga Varjota a Carire Olha só aqui a situação, infelizmente, muito ruim, viu, verdadeiro, quebra carro E tem outros trechos, né, que são piores ainda do que este que nós estamos mostrando para vocês E aqui a gente vai cobrar, em primeiro lugar, de quem tem a obrigação de fazer Não adianta a gente aqui chegar com muita valentia para cobrar os prefeitos Porque a obrigação aqui é do governo do estado Então, atenção, senhores deputados votados na região Atenção, governo do estado A gente sabe que o novo governador assumiu recentemente Olha aí, ó, o carro que vem lá na frente fazendo, sendo obrigado a fazer zigue-zague de todo jeito Então, pessoal, inclusive o carro da nossa colega repórter da TV Veintes Mares A Maristela Glaucia Ela foi fazer uma reportagem em Varjota sobre a sangria do Ossu de Araras E recentemente ela esteve com a gente também no caso do jovem que fez o robô E também no caso do cidadão Guajotense que cria Cururus Mas olha só, a nossa cobrança principal aqui é para quem tem a obrigação de fazer Governo do estado do Ceará Por favor, gente, compartilhe para valer Teve pessoas que enviaram áudios para nós Pedindo para a gente Fazer isso Isso aqui é uma situação complicada com o cidadão que paga imposto Paga o emplacamento do seu carro IPVA Olha só Então, atenção, fica aqui esse pedido E ao mesmo tempo a gente também pode cobrar dos prefeitos Mas em segundo lugar, em primeiro Cobrar de quem tem a obrigação de fazer Governo do estado Em segundo lugar, que os senhores prefeitos Venham a fazer Ofício Ligações, seja lá o que for Pedindo, cobrando que o governo do estado tome as providências Em Varjota a gente já tem conhecimento De que o prefeito Já fez Já tem feito Cobranças Oficialmente Ao governo do estado Vamos também pedir Não sabemos se o prefeito de Carilé já fez Se não tiver feito Se não tiver feito a gente pede que faça Sugere Humildemente Porque é muito buraco nessa rodovia Que liga os dois municípios Varjota E Carilé Então aqui É um problema Que está prejudicando os moradores Principalmente dessas duas cidades Mas também De outras Que passam por aqui Que precisam passar por aqui Que passam por aqui